E de vez em quando acontece mais coisa, né? Que esse vídeo aqui vai ser o vídeo mais sem graça que eu já gravei em toda a minha vida. Vou ter que falar esse vídeo desse jeito, com toda a calma, sereno assim, pleno, como se nada estivesse acontecendo. Então, né? Eu gravei um vídeo esses dias e realmente o YouTube removeu o meu vídeo, porque eu estava falando no vídeo com falta de amor. Eu estava assim com rancor no coração. Então, quando a pessoa não tem amor, ela não pode expressar o que ela está sentindo naquele momento, principalmente aqui. Porque o que me aconteceu esses dias, né? Como eu já comentei, foi que eu demorei a ir no Detran, porque o Detran não tinha vaga para me agendar. Então, o que aconteceu? A minha vestuaria venceu. O Detran demorou 15 dias para agendar a minha primeira transferência. E aí, deu um problema lá no papel, né? Aquele órgão maravilhoso, que é o Detran. Aí, eles pediram, sim, com muita gentileza para mim, providenciar um carimbo do fórum, que é um órgão maravilhoso, né? Aí, eu fui lá com todo amor e carinho, porque nós estamos na época do amor, né? E providenciei o carimbo do fórum para o Detran, porque o Detran não gosta de xerox autenticado, né? Para o Detran, isso não vale nada. Então, nós, com muito amor, fomos até lá no fórum, pegamos o carimbo e vamos marcar uma nova transferência. O que aconteceu? Eles marcaram por depois de 20 dias. Tudo com muito amor e carinho, viu? Tudo com perfeição. E o que aconteceu? Passou-se esses 15 no primeiro dia, que o Detran demorou, mais os 20 da segunda vez que o Detran demorou, e a vistoria venceu. E eles, com muito amor e carinho, me disseram assim, A sua vistoria venceu e nós não podemos transferir o seu carro. Caso você queira transferir esse carro um dia, faça outra vistoria. Nós não temos nada a ver com isso. Aí, eu teria que ficar com muito amor e carinho no coração. Não poderia, de forma nenhuma, ficar revoltado com aquilo, porque, veja bem, eu demorei porque o Detran não tinha vaga para me atender. Quando eu cheguei lá, o Detran não me atendeu porque disse que eu demorei. Olha só que coisa, né? Então, diante dessa situação, eu não poderia expressar nenhuma emoção, nenhuma revolta. Eu tinha que ficar calmo, tranquilo e sereno, né? Então, isso aconteceu. Eu tive que me manter calmo. Aqui, agora, eu tive que me manter calmo. Porque no vídeo que eu gravei, um vídeo que eu postei antes, eu não estava calmo. Eu estava, assim, revoltado com o Detran. Mas a gente não pode revoltar, a gente não pode dizer que está nervoso, que está com raiva. Porque isso aí, o YouTube entende que a gente está colocando falta de amor nas coisas. Não pode ter, tem que ter falta de amor, né? Não pode ter falta de amor, a gente tem que ter amor, amor. A palavra principal é amor. O Detran te faz uma coisa dessa, mas você não pode expressar raiva de forma nenhuma. Aí, como eu expressei que eu estava com falta de amor, removeram o meu vídeo. Olha só que coisa, olha o vídeo aí. Olha só que coisa interessante, ó. Eu gravei um vídeo onde eu estava indignado com o Detran. Mas parece que não gostaram muito da minha indignação, ó. E aconteceu isso aqui. Então, Detran, parabéns, viu? Vocês são exemplo na terra de atendimento. Parabéns mesmo, viu? Eu não sabia que não podia falar mal, né? Tem só que elogiar. Então, parabéns. Se falar mal, acontece isso aqui. É isso aí. Então, agora eu tenho que ver o Detran fazendo isso comigo. Ficar calmo, tranquilo e sereno. E não posso expressar que eu estou nervoso aqui de jeito nenhum. Eu tenho que manter a calma e dizer que, ó. Que felicidade eu sinto porque o Detran demorou, me enrolou 35 dias, né? E aí, me disse que vencia com 30 dias vistoria. Que coisa, né? Então, tem que ter amor com aquele órgão maravilhoso que transfere carro. Porque é um órgão que só dá alegria para o cidadão. Que só traz benefício. Que povo maravilhoso. A gente tem que falar assim, viu? Desse jeito. Se eu falar mal daquele lugar lá, que transfere carro, o YouTube vai poder remover o meu vídeo, como ele fez a primeira vez. Então, eu tenho que viver essa situação. Não posso brigar com eles lá, porque dizer que ela está funcionário público é crime, viu? Não pode de forma nenhuma. Eles fazem o que quiser que você lá e você tem que ficar quietinho, murchinho. E aqui, eu não posso expressar raiva de jeito nenhum. Eu só posso expressar o amor, né? Então, quem quiser ver o vídeo que eu gravei com pouco amor, vou até deixar alguém... No primeiro comentário aí, uma pessoa vai comentar, Você clica no nome dela e vai sair lá no vídeo que eu estava sem amor, gente. Então, a pessoa, quando ela grava um vídeo sem amor, ela tem um vídeo removido. Então, temos que gravar o vídeo com amor. Amor vence tudo. O amor supera tudo. Não devemos ficar irritados com nada, né? Perfeito. Então, vamos ficar aqui com toda a felicidade do mundo. Eu estou até aqui na minha cadeirinha de fio, a de senhor idoso, porque o amor venceu mais uma vez, viu? Então, se você quiser expressar revolta, vai expressar revolta muito longe, porque aqui só cabe o amor. Faça o que fizer com a sua pessoa, o amor venceu. É isso aí. Então, quem quiser ver o que foi que eu disse sem amor, dá uma olhadinha no primeiro comentário aí, ou talvez na descrição. Clica lá. Você vai ver o vídeo que eu gravei em outro canal, quando eu estava sem amor no coração. Que coisa. Eu não sei nem o que dizer. Reclamar para quem? Afinal, tudo é tão lindo, né? O Detran te atende tão bem. É tudo tão perfeito. Olha que vídeo chato, gente. Olha que vídeo chato esse vídeo que eu estou gravando. Que tédio, né? Que tédio. Mas tem que ser dessa forma. Com muito amor e carinho. Que vídeo horrível, porque vocês acabaram de assistir. Mas é assim que eu tenho que falar. Se eu quiser manter os meus vídeos no YouTube, viu? Não podemos expressar emoção nenhuma. O amor supera tudo. O amor venceu mais uma vez. Que coisa. É isso aí. Então, diante dessa situação, né? Eu tenho que concluir que nada pode ser feito. Não pode ser reclamado nada para ninguém. Se eu falar com a voz alterada, vai parecer que eu estou esparramando. Então, a gente não pode esparramar a falta de amor. Tem que amar a todos. E agora, vamos pagar mais uma vistoria. Agendar novamente. Se der algum problema, a gente paga outra vistoria. Volta no Detran. E toda vez que der um problema, a gente volta no Detran e paga outra vistoria. Porque o Detran não considera que você foi lá 15 dias antes de vencer a vistoria. Ele considera que você foi lá no dia que ele te atendeu pela última vez. Aquela data que você foi lá antes não significa nada para eles. O certo era o quê? dar entrada no processo na data que eu fui. Faltou um papel? O processo já deu início. Beleza. Então, agora, a vistoria venceu no meio do processo? Ele simplesmente para tudo. Começa do zero. Faz de conta que você nunca esteve lá. Que coisa, que lei é essa? Quem que inventou uma lei dessa? Isso é baseado em quê? Me explica. Já pensou? O papel vale 30 dias. O que era a coisa certa? Se eu tivesse demorado 30 dias para agendar a minha transferência, errado seria eu, mas eu quis agendar no mesmo dia. Eu agendei no mesmo dia da transferência. Não tive culpa do Detran demorar 15 dias da primeira vez e 20 dias da segunda vez. Ele não considera que eu estive lá 15 dias antes de vencer a vistoria. Ele considera que eu estive lá 13 dias depois que venceu a vistoria. Por quê? Porque ele não tinha vaga para me atender. Que coisa, né? Tá certo isso? Então, aí eu tenho que vir uma situação dessa e ficar quietinho, feliz, dando parabéns. É isso mesmo. Porque o amor venceu. Não posso expressar nenhuma emoção aqui. É isso aí. Que vídeo chato, né? Pois é. É assim que funciona. Viva o amor. 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 O que é isso?